Iyagi, Iyagi, Iyagi Iyagi, Iyagi, Iyagi Iyagi, Iyagi, Iyagi Iyagi, 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 Iyagi Daquem volta do meu puro sangue não era do mang, não era do baque Era muito alvorossante zic-trick-click-clack Três beliche, cinco carupo do sol em uma tranca Refletindo no varal, um facho de esperança Tu lembra do Iyagiagi, Iyagi, Iyagi e do Carlão? Bom dia, tudo bem, Robert sem reflexão No campinho, um sinal no banquinho, um cavaleiro nobre Pô, passa mineral, um rio de cobre Pequeno MJ, o óculos e o Iyagi Já que sou um menino bom, mandando som, eu refleti Lembrei da minha mano, meu pai bateu maior saudade Naquelas que eu posso mudar, identifique serenidade Pujeres é vermelhão, batatinho, maleta viva Rapaz querendo mais, é o G7 que incentiva Sou pro Wander, São Julão, Julep, Carma, Exposiva Falei meu mano, ao mid, várias dretas, várias fita Lembrei daquela mina, maior se na confiança Em mim só alegria, minha vitória, a vingança Uma prancheta, uma carteira, um papel, uma caneta O silêncio é a resposta, Jesus Cristo me aceita Plantei minha colheita, gaito broncos me respeita Faço bem sem saber o que Nossa Senhora tá na peita Se não for ver na quebrada, alegre a rapaziada Sempre de braços abertos, pronto pra qualquer parada Não vou desistir, tô firmão, eis-me aqui Com mais de mil motivos pra sorrir E florais, justiça e fé no sabadão de sol Amor e paz no país do futebol E florais, justiça e fé no sabadão de sol Amor e paz no país do futebol E assim perseverar, será voraz, será capaz Versos lamentos tão sangrentos de momentos imortais Distrito de tumulto, lágrimas refrigerada Que se esconde atrás da sombra de uma alma recuperada Pensando ir pra casa com o talmudão lá fora Se é hora, não tem pressa, sem demora E agora não almeja, não peleja Não entristece, não plateja Fortalece e não traz, multiplica o que deseja Família, partilha na luta, na guerrilha Tem muito nessa ponte, tem muito nessa triste Operação e interação no coração, integridade A maior recuperação chamamos de felicidade Sem pano pra covarde, falta de lealdade Muito amor ao próximo, dignidade e coragem Glória, justiça e fé no sabadão de sol Amor e paz no país do futebol Mas e glória, justiça e fé no sabadão de sol Amor e paz no país do futebol Mas e glória, justiça e fé no sabadão de sol Amor e paz no país do futebol Mas e glória, justiça e fé no sabadão de sol Amor e paz no país do futebol Não tô cobrindo tabela, mas fazendo Meu menino, estilador do Egg, Peita, Lagoste, Golden, Praffes, Mizuno A ninja, 200KM, Torque, sinistro Cada um tem o que ter humildade, não é lixo Todo aprendizado, começa de algum lugar Não é simplesmente chegar, não pode ir ostentar Quem espera aplauso é a placa do rock Pro Silvio Santos, venciona a rima brava Porém depende da plateia de quem tá rimando Faz o possível arcar consequência do que fala Como coringa bipolar, haha, dando gargalhada Em meio a tanta aparência dos cursos, esses tamo junto Nem é sobre quem te levantou no teu passado E sim falando daqueles que estende a mão Então abraço Translucidens no alto, novento sobrado De vidro fumei, 12 por 36 sentindo a vigília Invasão querendo ver Barca chega subindo o asfalto com veículos de churume A paz do certo, na vida errada é o Kim e Yang nos resume No final do canal 4, lazer de graça, custa nem barato Vai dar pulo, prendeu pé na lama, já foi pro saco no próximo ato Porém aqui não é ter a pau, cumpra 1, 2, 33 Hora da praia, Rolex no pulso 5, 7, chora burguês Esse recado foi dado, não só para o estado de São Paulo Nem brasileiro, mas dos mano organizado Arrebento, salve, quebrada a todos os lugares Trap, funk, chega A vida tem dessa sorte no crime Mas a roleta também tem azar Eu não canto vitória do que ainda não venci A ponta da ladeira será o futuro que eu subi Eu não canto vitória do que ainda não venci A ponta da ladeira será o futuro que eu subi A ponta da ladeira será o futuro que eu subi Eu não canto vitória do que ainda não venci Eu não canto vitória do que ainda não venci Eu não canto vitória do que ainda não venci Eu não canto vitória do que ainda não venci Eu não canto vitória do que ainda não venci Eu não canto vitória do que ainda não venci Vaca chega subindo asfalto com veículos de churume Faz do certo ou na vida errada, é o que em Yang nos resume No final do canal 4, o azete de graça não está nem barato Vai dar pulo, prendeu o pé na lamba, já foi pro saco no próximo ato Onde não tem nada para ser roubado da minha letra Sou proprietário, consequências aqui eu arco Esfregue a diversão na cara do fracasso Tem dúvida que essa é maremó, quem nem consegue formar Uma onda para afirmar que meio da quebrada Como se viver fosse fila de compras Pega meu comprovante de renda, residência Dualizo cadastro, também falta, geladeira vazia Assim tu entende, a rima do astro Igual roubo é a vida do homem, ascensão e queda no abismo Tobo é feio, a gente quebra toda uma escura, as feridas e segue sorrindo Quem é de verdade tem qualidade, suporta a voz da sinceridade Leituras agregam identidade, real demais, tá na free fire A vida é feita de escolhas, pouco de sorte Tô em suor, posto de fora da tal, porém que a festa na favela vai ficar melhor Tô em suor, posto de fora da tal, porém que a festa na favela vai ficar melhor